Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questiona, esse excelente início de tarde a todos vocês. Eu espero que bem, na medida do possível, né, vendo tantas notícias sobre o nosso Brasil, que tanto lutamos, indo por água abaixo, não é mesmo, gente? Mas é o que eu sempre digo a todos vocês, coloque sua fé, sua esperança nas mãos de Deus, porque é Ele quem vai dar a solução no final de tudo, né? Temos aí todo um caminho para atravessar, temos com certeza aí muitas dificuldades ainda, mas no final Ele, eu tenho certeza que nos dará a vitória e é nisso que nós devemos confiar, tudo bem, gente? Bom, na calada da noite, um ditador chegou ao Brasil e recebeu pompas militares, inclusive recebeu a continência, isso mesmo, isso dói meu coração, sabe por quê? Porque milhares, melhor dizendo, milhões de brasileiros que acreditaram, que lutaram, que dormiram, acamparam em frente aos locais onde tinham esperança de que, olha, aqui é a nossa última esperança, eles não receberam reconhecimento, não receberam continências, não receberam agradecimentos, pelo contrário, todos, sem exceção, foram taxados de extremos, de tantas palavras aí que não cabe nem colocar aqui. E aí, existe um cara chamado Nicolás Maduro, que inclusive os Estados Unidos colocou ali uma recompensa pela captura dele, porque ele é considerado pela comunidade internacional, pelos Estados Unidos também, principalmente ali, como um narco-ditador. Ele destruiu a Venezuela, instalou uma ditadura lá, onde não existe oposição, apenas existe um grande teatro, e que ele diz que é a democracia que escolheu ele novamente. Ele sempre vence, né, as eleições. Tem eleição, ele vai vencendo, vai vencendo, e assim, se perpetuando no poder. E assim que está a Venezuela, totalmente destruída, onde o dinheiro já não tem mais valor, por exemplo, onde as pessoas, né, ali, são reféns desse sistema. Os Estados Unidos colocam uma recompensa de 15 milhões de dólares por ele. O que o Brasil faz? Recebe ele de braços abertos na calada da noite, com pompas militares. Os militares brasileiros, prestando continência a Nicolás Maduro. Que triste, né? Bom, vamos lá, que eu quero te mostrar aqui na tela. Eu peço a você que deixe um comentário. O que você acha disso? Eu sei que a maioria das pessoas assistem o vídeo e não comentam. Né, não tem esse costume. Eu peço que nesse vídeo aqui você abra uma exceção e deixe a sua opinião sobre isso. O que você acha? Bom, deixa eu mostrar aqui na tela pra vocês. Esse vídeo aqui eu postei no meu Instagram. Eu peço a você que me siga lá. É arroba Renato GBBR. Segue lá no Instagram dessa força, onde eu venho postando bastante conteúdo. Esse rapaz, ele estava pela Colômbia e de repente ele passando ali pela rua, algo chamou a atenção dele. O que é que chamou a atenção dele? Umas artes que estavam sendo feitas ali com um dinheiro, um papel moeda. Ele falou, bom, que dinheiro é esse? Bom, é o dinheiro venezuelano. Que já não tem mais nenhum valor. Então, o que as pessoas fazem? Usam o papel, usam esse dinheiro pra fazer essas artes. Olha só. Fazer arte ou vender as notas para colecionadores. Olha, você pode colecionar, né? A nota desde o número menor dessa nota até o número maior. Então, o rapaz ali fez a coleção dele. Olha lá. Olha o tanto de dinheiro. Você fala, nossa, é muito dinheiro, né? Não, não tem valor nenhum aquilo ali. Zero. Eles acabaram com o país. E o Brasil se tornou o quê? Eu sempre disse isso pra vocês. Então, eu te espero lá no Instagram pra você ver esse vídeo e comentar lá também e ver outros. Eu disse isso pra vocês. O Brasil é a galinha dos ovos de ouro. Então, a Argentina já veio aqui porque o mesmo sistema, a mesma ideologia foi colocada na Argentina e destruiu o país. Está destruindo cada vez mais. Inflação lá, mais de 100%. Juros agora, 97%. Quem é esperto, ó, foi embora da Argentina. Então, destruíram lá, Venezuela. Estão destruindo a Argentina e outras nações. Aí vem aonde? Opa, vamos agora no Brasil. Porque o Brasil vai fazer uma linha de crédito pra nós. Serão bilhões pra todos nós. Pois é. Mas bilhões de quem? Do nosso dinheiro. Militares batem continência a Maduro. E são criticados. Olha aqui, ó. Nós podemos ver os militares recebendo o Nicolás Maduro como se fosse realmente um presidente, uma autoridade. E não um cara que é um ditador e que acabou com o seu país. Em que milhões de pessoas tiveram que fugir da Venezuela pra poder sobreviver. Onde, por exemplo, adversários políticos tiveram que ir embora pros Estados Unidos pra não serem presos. Aqueles que deram sorte de ir embora antes. Militares da Força Aérea Brasileira foram criticados nesta segunda-feira por aparecer em uma foto prestando continência ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Uma foto tirada na noite de ontem, quando o chavista chegou à base aérea de Brasília, mostra a guarda de honra da FAB recepcionando Maduro. A recepção gerou uma onda de críticas nas redes sociais, sobretudo no Twitter. O assunto Venezuela chegou aos Trend Topics, informa a Revista Oeste aqui, da rede social. Abre aspas. Já estão acostumados a bater continência para bandido. Tuitou um internauta. Outro tweet. Militares melancias prestando honras a Maduro. Outro tweet também diz assim. Que vexame as nossas forças armadas se prestarem a esse papel. Queixou uma outra pessoa. Às 10 horas, Maduro e Lula se encontraram no Palácio, porque esse vídeo você está vendo. Na hora que eu estou gravando, é o momento do encontro desses dois. Trata-se da primeira vez de Maduro no Brasil, desde que foi impedido de entrar no país pelo então presidente Bolsonaro. Na terça-feira, dia 30, Maduro e Lula se reunirão com outros nove presidentes sul-americanos para um encontro da Unasul. Olha só, mas não era teoria de conspiração? Não, não era. Criada em 2008. O Dina Boulart do Peru não participará por causa de impedimentos constitucionais. Lula diz querer propor aos líderes a criação de um novo mecanismo de integração. Que maravilha, né? Agradeço a calerosa acolhida que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Escreveu Maduro no Twitter. Nas próximas horas, estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos do nosso continente. Bom, não é a união do povo, é a união desses caras que estão à frente das nações para os seus ganhos pessoais, ganhos de poder, perpetuação dos poderes onde eles já estão aí nos países. Maduro não pode entrar em todos os países. Há uma recompensa de 15 milhões por sua captura, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Maduro tem ligações com o tráfico de drogas. Bom, isso não é teoria de conspiração. Pesquise sobre o Cartel das Gemadas, por exemplo, e você vai ver. Aqui, você pode ver o vídeo da chegada de Maduro. Olha aí. Olha que maravilha, gente. Chegou ali com sua boininha, né? Olha a boininha. Pois é, né? Vou até tirar o som aqui porque me dá enjoo. Bom, e aí? Com toque de corneta ainda, né? Ah, e vamos todos ficarem em sentido, né? Opa, sentido, tome-lhe continência. Você sabe quem merece continência? É o povo brasileiro. Olha lá, olha isso. O povo brasileiro é quem merece continência, né? Mas o povo brasileiro não as recebe ele aí, ó. Tome-lhe continência. Opa, vamos receber este líder, né? Que coisa maravilhosa. Olha, eu me sinto extremamente envergonhado. Envergonhado. Triste com uma situação dessa. Aonde o Brasil chegou? Aonde as forças armadas chegaram? E aqui eu quero deixar uma risada. Isso mesmo, irônica. Presidentes dos clubes militares emitem forte nota conjunta sobre o crescente desequilíbrio entre os poderes. Tem até um meme que virou musiquinha. Tem lá no Twitter. Digita clube militar pra você ver. Nota de repúdio. Uma forte nota. Ai, ai, ai. Eu não vou nem comentar essa forte nota. Porque eu também fico enjoado. Então, é melhor a gente manter nossa sanidade mental. A gente poder entender a realidade do que nos é apresentado. É só você olhar essas coisas e você vai entender o que acontece com esse país, o que acontece com o mundo. Então, se mantenha calmo, resiliente, forte. Gente, nós já atravessamos por coisas assim, gente, num passado não tão distante. Então, nós temos aí a casca grossa, né? E que Deus, eu tenho certeza, te dará a solução no momento certo pra tudo que vem acontecendo. Não só no Brasil, né? Pra o que vem acontecendo no mundo. Tá certo? Bom, deixe a sua opinião, que é muito importante. Se inscreve aí no canal, ative as notificações. E, como eu disse no início do vídeo, você talvez não é acostumado a comentar e tal. Deixa um comentário. Eu quero saber como que tá a opinião do povo quanto a tudo isso. E, ó, no dia 1, agora, o lançamento do livro aqui no canal Teoria Mãe. E aí você vai entender até muito disso que tá acontecendo aí. Vai falar... Ah, não era só teoria. Pois é. Um forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.